Vamos à luta! Tudo bem, tô indo. Achei que não fôssemos mais atacar. Pronto pra segunda rodada. Baby, não vai falhar agora. Isso vai causar um acidente tanto. Hora do ataque no maior estilo Bando City. Quanto maior eles forem, mais forte acerto eles. Eu só tô esquentando. Acelerando. E aí, quem vai encarar? Aguenta firme. Tudo bem, tô indo. Quem você chamou de pequeno? Não precisa me dizer duas vezes. Anda, eu nem tô segurando os controles. Ativar turbo. Só precisa de um empurrãozinho. Bando City! Esqueci da embreagem. Peraí, eu nem tô segurando. Peraí, eu nem tô segurando. E aí, eu nem tô segurando. Oh, 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 oh!